Aqui é um lugarzinho bom pra morar. Paissandu cresceu, virou cidade, né? E aqui eu quero morrer, eu gosto muito de Paissandu. Meu nome é Gladys e faz 65 anos que eu moro em Paissandu. Eu vou contar um pouquinho da história de Paissandu pra vocês. Quando nós chegamos aqui e meu pai veio pra cá, ele tinha problema de saúde. Como aqui a altitude é bem baixinha, ele se deu bem e em outros lugares não dava, porque ele tinha o coração, tinha um problema. E o médico foi o melhor lugar, porque aqui a altitude é bem baixinha, né? Eu vim depois, três anos, eu fiquei internada em Marília, no colégio de Freira, Sagrado Coração de Jesus. E nós estamos aqui até hoje. O meu pai veio e foi a primeira farmácia, foi em 1955. A farmácia que chamava Santo Antônio, porque o padroeiro daqui era Santo Antônio. Depois mudou, de muitos anos, mudou pra São João Corares, né? Mas sempre foi Santo Antônio. Meu pai teve farmácia muitos anos aqui, ele tinha a ordem de fazer até cirurgia aqui, assim, pequena. Foi um bom farmacêutico. O nome dele é Otamira de Paulo Andrada, minha mãe de Janira. E a minha mãe foi uma guerreira aqui. Ela que ajudava meu pai na farmácia. Se falava, dando Janira, todo mundo gostava dela aqui. Ela cuidava dos doentes, levava pra Maringá. Minha mãe foi uma mãe pra todo mundo aqui. Pai Sandu não tinha nada, só tinha mato. Onde é a ferrovia ali, nós íamos buscar palmito e Pai Sandu era como se fosse uma vila. E depois de muitos anos, veio o padre, tinha paróquia. A igreja que caiu em 1957, foi no chão. Era uma igreja de madeira, pertencia a Maringá, a matriz lá, Nossa Senhora das Graças. Eu casei em Maringá no ano de 1956. Depois, nós ficamos morando aqui muitos anos. Aconteceu muita coisa aqui. Meu marido foi 16 anos secretário da prefeitura, na gestão de João Secato, João da Luz Lima, Anísio Monteschi duas vezes, que era muito amigo do Anísio. Eu tinha ele como amigo, não como patrão. E eu tive três filhos, o padre Ângelo batizou os dois mais novos, o padre José o mais velho. Ah, nessa época, eu fui nomeada professora pelo governador Lupion. Ele chegou um dia e falou, Gleide, você quer dar aula? Eu vou nomear você professora. Eu falei, eu quero. Depois nós mudamos e eu larguei. E Paissandu, eu acho que hoje é uma cidade muito bonita. Porque quem veio aqui, que era só mato, né? Eu amo Paissandu. Como se fosse minha terra natal. Gosto demais daqui. Porque aqui eu vivi 65 anos, estou vivendo, né? Agora eu completo 82 anos. Sou pioneira e me considero pioneira de Paissandu. Eu amo Paissandu.